Continuação da leitura do livro A Caminho de Marte, a incrível jornada de um cientista brasileiro até a NASA, de Vair Gontijo, página 130, capítulo 11, Minhas Universidades. Os veterinários da UFMG tinham razão. Eu realmente não passaria no vestibular para a física só com o conhecimento que eu tinha. Estudar física me parecia a opção mais difícil em termos de encontrar uma profissão no futuro, mas para mim era o mais interessante também. Como dizem, há gosto para tudo. Além disso, quando somos jovens, costumamos ter um excesso de confiança e otimismo, o que é bom. No entanto, eu precisava ser realista e me preparar melhor, porque a competição do vestibular estaria muito mais preparada do que eu. Afinal de contas, eu havia feito o antigo segundo grau em um colégio de ensino agropecuário e estava fora da escola havia três anos, trabalhando em uma fazenda sem energia elétrica cuja cidade mais próxima e ficava a mais de 100 quilômetros de distância. Por isso, eu pedi demissão do meu emprego, fui para Belo Horizonte e entrei em um daqueles cursos preparatórios para o vestibular. Agora, eu podia me dar o luxo de não trabalhar, mas mesmo assim, escolhi um curso à noite. Meu plano, que seguia a risca durante os seis meses de preparação, era ir para a escola de manhã e passar o dia todo estudando, para ter as aulas à noite. Fiz só o vestibular no final de 81. Me dei apenas uma chance e passei em uma boa colocação, no quarto ou quinto lugar, para cursar física na UFMG. Quando eu terminei o primeiro semestre na universidade, eu fiz um pequeno concurso que consistia em uma prova de cálculo 1. Qualquer um podia fazer essa prova. Quem tirasse a melhor nota seria o monitor de cálculo, ficando à disposição dos estudantes duas manhãs por semana para ajudá-los a resolver problemas e solucionar suas dúvidas em relação à matéria. Fiz a prova e obtive o melhor resultado, conquistando assim a monitoria. Ganhava com isso meio salário mínimo, o que para mim já era uma fonte de renda importante. Esse trabalho foi útil em muitos aspectos, consolidando o meu conhecimento nos fundamentos do cálculo e das suas aplicações. Ao mesmo tempo que me colocava em contato com muitos estudantes, que tinham muitas dúvidas. Em pouco tempo, eu comecei também a dar aulas particulares nos fins de semana e conseguia ganhar dinheiro suficiente para sobreviver sem ter que tocar nas reservas que acumularam durante o trabalho na agropecuária. Eu fui monitor e dei aulas particulares durante toda a graduação. O meu encontro com o cálculo diferencial integral, essa poderosa invenção de Newton e Leibniz, foi melhor do que eu pensava. Difícil, é claro, pois ninguém aprende cálculo sem muito estudo, mas é surpreendente também. Descobri logo no primeiro semestre que é possível provar, de forma que não reste a menor dúvida que planetas seguem órbitas elípticas em torno do Sol, além de outras duas leis de Kepler. Dá para perceber com precisão e clareza que não poderia ser diferente. Da mesma forma que 2 mais 2 não pode ser diferente de 4. A cabeça começa a tecer conexões com a Lua, girando em torno da Terra, com satélites artificiais em órbita terrestre e com planetas em sua marcha ao redor do Sol. Entender tudo isso custa pouco, muito pouco, com as técnicas de cálculo. Cabe em uma página manuscrita. Quando lembramos que esse conhecimento foi inicialmente conquistado com esforço de séculos, usando outros métodos muito mais complexos, por uma sequência de mentes geniais que em pensamentos se complementaram, sentimos o orgulho de sermos seus filhos e herdeiros intelectuais. O cálculo continua sendo a linguagem e a base da engenharia e, de boa parte, da física. Podemos imaginá-lo como o destilado das mentes pensantes do século XIX, XVIII, XVII, em uma sucessão contínua que passa por Newton e Leibniz e se conecta a Euclides de Alexandria e outros que vieram antes dele. Entendendo seus princípios e dominando suas técnicas, em pouco tempo dá para entender como funciona o sistema solar e perceber a prevalência da gravidade como força diretriz em um universo indiferente. O cérebro humano evoluiu ao longo de lentos milênios, desenvolvendo estruturas para resolver problemas práticos de como achar alimento, sobreviver e procriar. Essas mesmas estruturas também podem ser usadas para pensamentos abstratos com a matemática. Com isso e com a linguagem, o poder de entendimento e explicação do nosso cérebro cresceu muito além das suas necessidades iniciais. Aprendendo a pensar de forma abstrata e a planejar, deixamos de ser meros predadores e nos tornamos humanos. Também é notável que essas novas nossas invenções, a matemática e a física, possam nos guiar rumo ao pensamento abstrato. Isso produz um efeito de realimentação positiva, em que conhecimento gera mais conhecimento. As equações descrevendo os movimentos planetários resultantes de séculos de conhecimentos transmitidos de geração em geração, já foram codificadas e transformadas em programas de computador. Por isso, atualmente, já não é difícil sabermos a posição de Europa, a Lua de Júpiter, no dia 16 de junho de 2029, por exemplo. De posse dessa informação, podemos hoje projetar uma espaçonave para se encontrar com essa Lua naquela ou em qualquer outra data futura. A vida tem pressa. Os dois últimos anos do curso de Física são considerados a parte profissional e, nessa época, eu consegui ser selecionado por uma bolsa de iniciação científica em astronomia. Foi uma união perfeita do útil com o agradável, porque a bolsa dava uma ajuda de custo bem melhor do que os meus ganhos como monitor. Além disso, eu estava aprendendo algo que havia me fascinado desde muito cedo. Como já disse, quando a gente é muito jovem, a vida tem pressa. Eu tinha ainda mais, porque eu me sentia um retardatário, já que havia parado de estudar por três anos depois de concluir o segundo grau. Na universidade, é normal os estudantes cursarem quatro ou cinco matérias por semestre, mas não há nada que impeça alguém de fazer mais que isso. E foi o que eu fiz. Em minha pressa para recuperar parte do tempo perdido, eu fiz um grande esforço para terminar a graduação em Física, que normalmente leva quatro anos, eu consegui terminar em três anos e meio. Quase no final do curso, eu já estava cansado de morar a cada semestre em um local diferente. Até poderia dividir o aluguel com outros três colegas, mas as imobiliárias não me aceitavam como inquilino. Infelizmente, você não tem um emprego fixo, não tem uma fonte de renda estável, então os proprietários não aceitavam alugar em nenhuma condição para mim. Pensando bem, se eu estivesse no lugar proprietário, eu provavelmente também não alugaria. Então, meu objetivo seguinte foi conseguir um trabalho fixo para melhorar um pouco minha questão de moradia. Nessa época, surgiu um concurso da Caixa Econômica Federal. Fiz e passei. Trabalhei para a Caixa durante menos de um ano, dentro do campus da UFMG. Com um trabalho assim, foi fácil alugar um apartamento e convidar dois colegas a dividi-lo comigo. Terminada a graduação em Física, eu fiz o mestrado em Óptica, na UFMG também, usando lasers para estudar o crescimento de cristais. O experimento era demorado e, às vezes, eu iniciava o crescimento de um cristal na tarde ou noite anterior para fazer os experimentos na manhã seguinte. Frequentemente, aconteciam problemas técnicos que faziam reconexar tudo e perder muito tempo. Por essa razão, eu passava muitas horas no laboratório persuadindo bombas de água, motores elétricos, lasers e computadores a colaborarem com o meu cristal para que ele crescesse de forma que pudesse fazer as minhas medidas. Em geral, não havia muito o que fazer, a não ser ficar de olho em tudo. Então, eu aproveitava para estudar porque ainda estava cursando algumas matérias teóricas no mestrado. Em um sábado, eu comecei meus experimentos em torno de uma tarde e só fui terminar um pouco depois das 11 da noite. Estava exausto e com muita fome, mas feliz com os bons resultados. Eu havia saído de casa no centro de Belo Horizonte depois de almoçar e não levaram nada para comer. Esqueci que, nos finais de semana, não havia nada aberto no campus. Não tinha nem sequer onde comprar um lanche. Desleguei tudo e caminhei pouco mais de um quilômetro até o ponto de ônibus. Muitas linhas passavam em frente à universidade e iam até o centro. Por isso, achei estranho que o primeiro ônibus que veio estivesse cheio com várias pessoas em pé. Então, decidi esperar o seguinte, o que foi uma péssima ideia. No estádio do Mineirão, que fica perto da universidade, uma importante partida entre os anquirrivais Atlético Mineiro e Cruzeiro tinha acabado de terminar. Todos os ônibus que passaram depois estavam igualmente cheios e eu fiquei lá no ponto até uma e meia da manhã de domingo quando a maioria da multidão saindo do estádio já tinha ido embora. Só então eu consegui entrar em ônibus para ir para casa em pé. Apesar do final da noite melancólico, esse dia foi um marco. Eu obtive excelentes resultados durante o mestrado e eu escrevi junto com meu orientador e colaboradores um artigo descrevendo nossos experimentos que foi publicado em uma das mais prestigiadas revistas científicas americanas especializada em física. Terminando, isso aqui faz um comentário. o paper foi o nome dele estava em terceiro após o nome do orientador e co-orientador. Dynamic Light Scattering at the Mono Equilibrium Crystal Melt Interface em Bifênio and Naftalane Physical Review Bi-Condensant Matter As páginas 1550 a 1553 publicada em 1988 Terminando o mestrado eu queria fazer doutorado em alguma área experimental estudando materiais semicondutores que são usados para fabricar lasers e detectores de luz e a luz sempre me fascinou. Nessa época várias técnicas novas de crescimento de semicondutores e fabricação de dispositivos eletrônicos estavam sendo desenvolvidas o prêmio Nobel de Física em 1985 por exemplo foi concedido a um alemão que inventaram um novo tipo de componente eletrônico em silício assim através de indicações de professores de Física de Belo Horizonte no início de 1988 eu fui para o departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Glasgow na Escócia onde eu consegui fazer meu doutorado em óptoeletrônica aprendi a fabricar circuitos eletrônicos e desenvolvi técnicas de óptica usando lasers para medir as respostas desses circuitos a diferentes frequências antes de sair do Brasil eu e minha namorada Posse resolvemos nos casar ela ficou no Brasil terminando o último ano da sua graduação e foi para a Escócia só no ano seguinte já vivemos muitas dificuldades e aventuras juntos e assim vamos continuar durante o doutorado eu tive problemas técnicos enormes porque eu estava tentando usar um laser pulsado que tínhamos lá em Glasgow para fazer medidas muito difíceis e exigia um laser ultra estável coisa que esse definitivamente não era para começar primeiro eu precisava construir um instrumento para comprimir os pulsos do laser e depois fazer sua luz mudar de cor antes de poder usá-lo na verdade esse tipo de laser simplesmente não era adequado para os experimentos que eu precisava fazer só consegui alguns bons resultados o suficiente para que fizéssemos promessas de compra a uma empresa e conseguimos pegar emprestado um laser novo e muito mais sofisticado que acabaram de ser lançados no mercado além disso meu orientador não se mostrava muito interessado em me ajudar a resolver os problemas foi um período extremamente difícil com as diferenças de idioma e cultura é normal a gente achar que os problemas são causados pelas nossas deficiências só após um ano e meio eu notei que praticamente todos os alunos desse orientador tinham a mesma dificuldade continuei fazendo o melhor que eu podia e nunca pensei em desistir terminei meus experimentos e escrevi a tese de forma mais rigorosa que eu pude fiz a defesa oral perante a banca examinadora e o rigor técnico e os apêndices matemáticos que incluí para justificar o uso de certas equações na tese foram muito elogiados antes da minha volta ao Brasil eu organizei tudo para fazer um pós-doutorado na Unicamp onde iria continuar a expandir esse tipo de trabalho que tinha desenvolvido durante o doutorado no entanto eu enfrentei um obstáculo muito maior que meus problemas técnicos durante o doutorado em Glasgow o Brasil estava passando por um processo que terminaria com o impeachment do presidente da república nas universidades todas as decisões que envolviam investimentos novas vagas para professores e para a prós-doc foram adiadas durante muitos meses de agonia o país ficou em compasso de espera eu tinha retornado ao Brasil no início de 92 início de junho de 92 quando saiu o Fernando Collor de Mello aí eu fiquei esperando o dinheiro se materializar para começar o pós-doutorado sempre ligando para a Unicamp pedindo informações em geral eles não tinham nada de novo para informar porque realmente ninguém sabia quando nem como aquilo tudo iria terminar foi nessa época que um dos meus sobrinhos então com 10 anos e aparentemente preocupado com o meu futuro perguntou a minha mãe minha irmã perguntou a mãe minha irmã mamãe quando é mesmo que o tio Ivar ir vai arranjar um trabalho de verdade ela explicou que eu trabalhava com pesquisa e estudos de novos materiais que isso era um trabalho normal disse ainda que eu iria voltar para a universidade para trabalhar com lasers e detectores de luz que poderiam ser úteis mais tarde ele obviamente não ficou convencido porque fez mais uma pergunta e eles ainda vão pagar para ele fazer isso? De junho a novembro de 92 fiquei desempregado com o nível de frustração crescente morando na casa da minha irmã em Divinópolis enquanto minha esposa foi para o apartamento de sua irmã em Belo Horizonte essa foi uma época extremamente estressante e a inflação apocalíptica que estávamos vivendo no Brasil as taxas de inflação na época do meu doutorado e logo que voltei ao Brasil à procura de emprego foram as seguintes em 89 a inflação chegou a 1.783% em 1990 seguiu assim baixou um pouco para 1.477% em 1991 480% em 1992 voltou a subir para 1.158% em 93 2.781% em 94 1.094% até que foi lançado do plano real em 1995 chegou a 14.7% em 96 chegou a 9.3% e isso essas informações são da Folha de São Paulo então tive uma gastrite que quase virou úlcera a tortura durou até que um dos professores de Glasgow que fizeram parte da banca examinadora e meu doutorado e havia gostado muito para o meu trabalho me contatou com uma proposta eu tenho algum dinheiro aqui não é muito mas daria para lhe pagar com um pós-doc por um ano no máximo você gostaria de voltar e trabalhar para mim pesquisando novos processos de fabricação de lasers e semicondutores se quiser vir eu consigo um visto de trabalho para você levando em conta a situação que eu estava sem trabalho sem casa foi muito fácil aceitar essa proposta que caiu do céu e voltar para Glasgow a grande surpresa foi que seis meses depois de sairmos de lá eu e minha esposa conseguimos retomar para o nosso mesmo apartamento quase ao lado da biblioteca da universidade onde havíamos morado por quase três anos para nós foi como voltar para casa embora estivéssemos saindo do Brasil para morar de novo em um país de clima e cultura bem diferente do nosso a vida às vezes tem essas surpresas que mais parecem ficção trabalhei de novo então durante um ano em Glasgow e consegui produzir resultados e publicar quatro artigos com descobertas científicas além de mais um material da minha tese de doutorado veja por exemplo um dos artigos científicos sobre poços quânticos de Ivael Gontijo com T. Cross J. H. Marsh e R. M. Delarie Post Growth Control of G. A. A. S. A. 1 G. A. A. S. Quantum Well Shapes by Impurity-Free Vacancy Diffusion publicado no IEEE Journal of Quantum Electronics volume 30, número 5 entre a página 1189 a 1195 publicado em 1994 citado mais de 80 vezes por outros pesquisadores no mundo todo em suas publicações então trabalhei durante um ano em Glasgow e consegui produzir resultados que foram esses artigos nesse meio tempo minha esposa conseguiu uma bolsa para fazer seu doutorado em Edimburgo que fica do outro lado do país a 45 minutos de carro ou de trem por isso e também porque o dinheiro em Glasgow só dava mesmo para um ano ao final desse período nos mudamos para Edimburgo e consegui um emprego de postdoc na Harriet Water University ela fica também em Edimburgo trabalhei e aprendi muito por lá com minhas pesquisas sobre materiais semicondutores em vez de 4 anos na Escócia ficamos quase 10 anos por lá e ao final do doutorado da minha esposa começamos os dois a procurar emprego pelo Brasil pela Europa pelo mundo estivemos no Brasil várias vezes ela esteve na Bélgica dando palestras sobre seu doutorado e eu recebi duas propostas de trabalho embora infelizmente nenhuma delas fosse no Brasil a primeira seria para trabalhar na Holanda como físico residente em uma instituição que opera um grande instrumento científico o Free Electron Laser organizando os experimentos que físicos e engenheiros britânicos faziam por lá a Grã-Bretanha tinha um convênio com a Holanda para que seus cientistas usassem esse instrumento holandês de pesquisa que ficava no subsolo de uma construção antiga dentro de um lindo parque a segunda opção seria irmos para Los Angeles na Califórnia trabalhar mais 2 anos com pós-doc na UCLA Universidade da Califórnia fomos a Holanda fazer uma visita e conhecer a cidade e região ficamos em contato com o trabalho e com o país em geral mas minha esposa resumiu muito bem nossos planos depois de 10 anos na Escócia eu acho que agora precisamos ir para um lugar com mais sol como fazer perguntas a esfinge esse já é o capítulo 12 nas antigas lendas egípcias e gregas a esfinge faz as perguntas o ser humano tende a respondê-las corretamente ou pagar com a vida o planeta Marte uma esfinge muda com seu brilho avermelhado olha para a terra todas as noites desde tempos imemoriais desde muito antes de os humanos aparecerem por aqui queremos agora inverter os papéis e nós é que vamos fazer as perguntas como Marte esconde bem seus segredos temos de inventar os meios corretos e os melhores instrumentos para questioná-lo e receber respostas claras e conclusivas em vez de enigmas e oráculos em janeiro de 2004 enquanto os veículos Spirit e Opportunity estavam chegando a Marte começando sua carreira espetaculares de geólogos robotizados na superfície marciana a NASA já se preparava para uma missão seguinte em abril desse ano a NASA havia solicitado oficialmente à comunidade científica mundial propostas de instrumentos para serem embarcados na próxima missão para Marte o objeto da MSL da missão MSL Mars Science Laboratory seria a exploração e caracterização quantitativa de ao menos um habitat em potencial um local com as condições necessárias para a vida ter se formado naquele planeta depois de oito meses oito instrumentos foram selecionados ao fim de um processo muito competitivo além deles mais dois instrumentos um na Rússia e outro na Espanha completaram o conjunto de dez investigações científicas dez tipos diferentes de perguntas a serem feitas ao planeta Marte o peso total desses instrumentos da Terra chega a 75 quilos ou 15 vezes ou menos ou 15 vezes ou 5 quilos embarcados no Spirit ou no Opportunity obviamente o veículo para levar esse laboratório inteiro para Marte e lhe fornecer energia e comunicação de dados com a Terra teria de ser gigantesco se comparado com os veículos anteriores vou parar por aqui na página 139 e continuo com essa história no próximo vídeo tchau 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 t